Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo novas espécies aí sendo escaneadas é eu acho que entrou mais um quem foi que entrou aqui foi o Lucas Z Black valeu Lucas obrigado mano por apoiar o canal seja bem-vindo eu não lembro de ter falado que você entrou mas você entrou e você eu lembro o único intruso aqui é o Denner certo vamos lá vamos dar eu já tô fazendo a limpeza aqui ó tirando a água daqui tirando o resto do material para a gente poder começar a limpar essa parte aí eu já tô pegando mais obsidiana aqui para poder fechar aqui ó a ideia aqui é fechar com um de altura para ficar bonitinho limpa tudo isso aqui limpa isso aqui certo aí eu coloco um de altura então o oxigênio vai acabar o que tá aqui dentro vai ficar aqui dentro tá de gás eu só quero tirar só os sólidos para não atrapalhar mas a ideia aqui é uma só é tirar todas essas tranqueiras daqui essa vinha aqui também sai mas eu não consigo construir aqui a consigo nem tirar então aqui vai fechar assim eles vão entrar por aqui e aqui vai fechar assim um de altura o Igor aqui ó na igor tem um ovinho aqui aí é sacanagem mais né só para não conseguir finalizar mesmo tem algum problema esse ovo aqui não depois ele vira casca de de ovo né e atrapalha não mas eu vou trazer ele para cá para fora como é que tá análise de criaturas eu preciso de uma criatura ainda né e já foram duas agora três que eu trouxe lá lá três é trazer um vagalume para cá e aí fica quatro e cadê o vagalume tinha um monte aqui ó traz um vagalume e aí fica faltando um que pode ser um cascudo deixa eu até colocar sub 10 aqui e falta um cascudo que pode ser esse aqui eu tenho um na base lá tá o dono da base lá tá imortal ele tá aqui ó aquele é imortal tá desde que ele não morra por temperatura aquele é imortal porque ele vai chegar na no tempo certo aí vai botar outra ova e aí tem que fazer o viveiro novo né só quero só finalizar essa parte do vulcão aqui sobe mais um pouquinho de material aqui armazenamento inacessível consigo mover isso aqui para lugar nenhum armazenamento inacessível o que ele quer dizer com isso que ele quer dizer com isso não consigo chegar aqui o mover está inacessível peraí impossível está inacessível já trouxe o vagalume e já trouxe só falta um cascudo tá inacessível sim ó descobri agora alguma coisa aconteceu nos trajes energia quebrou o cabo né não quebrou quebrou pior que quebrou bem aqui ó é galera não funciona mais em não funciona mais acabou a mamata o cabo está quebrando por excesso de de tensão rapaz eu não estou conseguindo usar todo o agora tem acesso né tem aqui e aí a última criatura que falta para liberar isso aqui mover aqui desce se tiver oportunidade de atrás de resto tudo ok né esses outros líquidos que vão caindo aqui para mim não tem problema nenhum tá para mim não me atrapalha em nada eu voltei a produzir plástico? voltei então tá certo aí ó aí é disso que eu tô falando alguém vai pegar o ovo lá? uma cutia vacilando aqui ela vai acabar morrendo ah podia levar ela para lá também né só que já foi já deu já a quantidade cadê o diacho do lugar? aqui pronto pega aquela cutia lá também e aqui a gente começa a fechar agora eu não vou ter material suficiente para fechar isso aqui com obsidiana faltou um pouco ainda cadê os bolsões de obsidiana? tem mais um aqui para trás ah tá escavando aqui pode entrar por aqui e escavar aqui aí boa aí ó terminou manipulador de criaturas desbloquear a manipulação genética perfeito tá agora eu posso transformar os caranguejos no que eu quiser só que eu tenho que fazer um esquema aqui que é o seguinte vamos pôr uma porta aqui para eu poder isolar isso aqui com uma sala e eu preciso de um ponto de retirada de criaturas e um ponto de soltura de criaturas acho que é isso tira essa sub-10 daqui vai 19 já veio até trazer é já veio até trazer pronto agora toda vez que o bicho pisar aqui ele vai ser convertido para não ainda falta ué não tá marcando uma cor aqui ó não é? não tá faltando uma cor? aí apareceu ué um, dois, três, quatro não bugou aqui visualmente bugado mas já tinha completado já a tarefa mas eu consigo trazer para cá agora o que faltou aqui de obsidiana consigo ah ficou uma obsidiana lá dentro vai ficar lá aqui também fecha com obsidiana e aqui eu fecho por último né mas por enquanto já foi né é o suficiente o vulcão está ocioso não está inativo vamos abrir já aqui fazer o toalete e eu já vou fechando depois talvez dê até para analisar para pegar mais uns bancos de dados falar nisso a pesquisa está pronta vamos para a próxima cafeína ação avançada cafeteira? cafeteira eu não tinha pensado hein mas agora já foi eu já completei 30 duplicantes ó a cutia é doida para morrer aqui ó beleza faz a limpeza cutia você vai morrer você vai morrer é pior que eu não posso deixar ela aqui porque ela vira carne e aí a carne vai apodrecer e vai virar terra poluída e aí a terra poluída vai virar areia e vai bloquear o caminho do magma é fogo né eu vou ter que tirar esse bicho maldito daqui nem que seja na base da bala vou tentar matar aqui ó mata aí vou continuar puxando aqui para cima para a gente poder fazer a limpeza na verdade se eu tirar esse bloco não não vou tirar porque senão vai dar diferença de altura aqui morreu fogar a lume não dá nada quando morre poderia dar alguma coisinha né até as abetas dão beleza última instância aqui para a gente poder fechar pronto agora é só secar aqui tecnicamente não precisaria nem fechar né era só tirar mesmo o excedente ficou de novo aqui ó 400 kg de obsidiana mas não tem problema ela não me atrapalha não já vinha analisar né Douglas colocar uma sub 10 aqui o Douglas fazer essa análise logo e a gente tirar de lá o banco de dados antes que o rucão aqui tem que limpar eu não tenho onde despejar petróleo vamos colocar aqui uma garrafinha a água eles tem onde tirar esse petróleo aqui também tem que secar viu Marcelo analisando tá temperatura boa aqui hein ó que beleza hein já já vai mudar e falta um bloquinho aqui pronto temos o canal de magma devidamente feito estranho né muito gás natural aqui e praticamente nada de dióxido de carbono não tá descendo tem aqui ó umas certas quantidades mas ele tá meio que travado aqui ó nem nem é tanto poderia ser mais aqui é petróleo petróleo bruto ué cai o petróleo aqui ah os bichos tão filhas da mãe deixa eu fazer mais um de altura aqui pra eles parar de subir eles tão consumindo dióxido de carbono e soltando tinha bicho do óleo também pra levar pra lá né é verdade vai se mijar aí Douglas se você não terminar e sai logo já tá com sono já foi proposital tá eu quero que ele termine isso aqui mesmo o traje dele não chegou nem na metade o oxigênio pronto coletar isso aqui eles levam direto pra estação de pesquisa vamos colocar isso aqui aqui porque eles já levam pra onde precisa nós não vamos levar o banco de dados deixa eu ver se tem alguém marcado pra carregar isso pra cá não tem o vulcão pode tirar subir máxima colocar assim acho que agora vai 13 banco de dados vocês viram bastante é mas não tá tarefa aqui não não tá aparecendo a tarefa de trazer pra cá não que é bem estranho o banco de dados é feito de gosma genética ok né pronto tiraram o banco de dados daqui nossa ainda falta 11 ciclos ainda beleza não tem necessidade tá de tirar o oxigênio daqui de dentro porque esse aqui vai ficar muito quente vai ficar preso aqui dentro e esse daqui vai ser empurrado talvez tenha um probleminha aqui no final mas eu acho que não acho que não só fechar com isso finalizamos nosso canal de magma tá que vai cair pra cá aí esses bichatos ainda tão me atrapalhando aqui eles continuam mas tudo bem do lado de lá não tem problema fecha aqui e fecha aqui fez aqui de rocha aí não pegar mais obsidiana ainda o ideal mesmo era eu abrir aqui pra descer por aqui né então a escada aqui ó aí que tá de material errado isso aqui dá uma escada aqui aqui eu consigo descer assim dá pra pegar essas obsidianas aqui tudo ainda o único bloco que eu não posso tirar é esse aqui ó aqui eu posso tirar tudo mantendo este bloco aqui tá safe aí eu fecho aqui ô bichinho chato ia eu sou insistente ó o pelotão da má vontade ó o Igor aí Igor vamos ver se eu consigo dar um pontinho pro Igor aqui já o Carlos ainda não o Eduardo já pode vestir traje o Eric ainda não o Igor ainda não o João já tem o Lucas que entrou agora ainda não e o Maurão vestir traje pronto galera do traje tá melhorando ó o Igor ó o Igor ai o Igor tá com pistola tirar esses avisos daqui ok nossa tá mostrando um por um e aí que tem que ir descendo né pronto fecharam aqui agora é só continuar descendo será que eu consigo secar isso aqui e evitar que esses bichos fiquem aqui enchendo o saco isso aqui só desce até aqui os bichos são chatos mesmo hein olha isso se botasse um bloco aqui eles não subiam mais né vem aqui na diagonal minha ideia agora é descer por aqui ganhei o acesso lá ganhei é que se eu fechar aqui agora eles não vêm mais por aqui né eles vão vir por aqui ó por cima do vulcão a escada tem que ir até o final agora né é aqui com isso iniciamos o derretimento das calotas esse bicho chato do caramba ele fica subindo toda hora aqui o mais legal é que eles sempre fazem questão de soltar o petróleo bruto aqui nesse bloco olha lá pronto vamos fechar aqui logo acabar com a mamata mas vamos descer aqui e aí esse vulcão aqui tem que esperar ainda 9.5 ciclos enquanto ele faz isso aí agora vamos ver a questão agora do caranguejo é tecnicamente aí a gente precisa do como é que ih cara voltou tanto de gás natural aqui tinha descido agora subiu de novo ah tá é verdade eu peguei 30 duplicantes e eu não tenho eu não tenho essa essa capacidade de de produção de oxigênio na base aí começou a diminuir a pressão e agora eu tenho 8 duplicantes a mais do que eu tinha pra pra essa produção aqui apesar da pressão tá vindo pra cá pra baixo e aumentando é estranho que tenha subido tanto gás natural pronto acessamos o núcleo núcleo congelado aqui o gelo tá brabo hein aqui o gelo não tá de brincadeira não tá no limite aqui não não tá não talvez mais pra cá a temperatura mínima que eu tenho aqui 150 menos 155 menos 157 menos 157.1 aqui ó essa é a temperatura mais baixa desse mapa não sim menos 157.1 é lá mesmo eles vão conseguir chegar até lá embaixo tranquilamente e aí a gente só fica no aguardo do magma sair daqui 8.8 ciclos nesse episódio não vai ver né vamos lá agora vamos para o maledito caranguejo vamos fazer aqui ó o viveiro dele é interessante esse viveiro porque é o seguinte eu preciso eu não sou obrigado é? eles não alcançam aqui? tá parado aqui os ovos tudo é... eu não sou obrigado o destilador de etanol dentro do local onde cria os caranguejos mas é legal fazer ó ele produz 333 gramas de terra poluída por ciclo o cascudo vamos lá vamos para as continhas de 0 a 30 confortável para ele menos 50 100 ele vive estamos falando aqui de 35 kg de areia de terra poluída desculpa 70 kg de terra poluída ou pilha podre né mas terra poluída é a melhor opção 70 kg cada um vamos lá o destilador ele precisa de madeira para trabalhar e ele produz 333.33 por segundo né é importante salientar esse valor é por segundo gramas por segundo então é 333.33 vezes 600 segundos que é o ciclo dá 199.998 gramas que dá 200 kg dividido por 70 deixa eu primeiro dividir aqui cada destilador se for fornecido para ele a quantidade necessária de de madeira ele consegue suprir a demanda de 2,85 caranguejos quase 3 quase 3 então 2 destiladores creio eu que seja o suficiente 2 destiladores dá 5,7 caranguejos se a gente colocar 3 3 seria o básico para um padrão né um tamanho padrão mas vamos trabalhar com 2 é que ele produz muito eu estava olhando o dióxido de carbono é impressão minha não está certo terra poluída o dióxido de carbono ele também produz bastante 166 vírgula 67 gramas é a impressão que eu tenho é que esses caras aqui já não estão mais dando conta não teria que aumentar a quantidade deles o dióxido de carbono iria vazando aqui por cima e ele ainda produz etanol não podemos esquecer já sairia certinho aqui 1 2 vamos ter que trabalhar com 2 mais que isso eu teria que puxar para cá a tela e aqui o tamanho o máximo aqui é 96 aqui dá 95 aqui ó 16 por 6 oh rapaz eles não conseguiram terminar isso aqui ainda tirar essas escadas e com essa porcaria desse negócio um de cada lado só para me zoar o Igor está em todas está roubando a cena é isso aqui já está garantido a descida para o núcleo e aí eu posso fazer um um caminho por aqui acho que nem tem necessidade só deixar derreter mesmo é dióxido de carbono isso aqui não é granito não esse bicho é perigoso vou colocar aqui o problema vai ser escovar aqui eu quero ver quanto de dióxido de carbono vai sair dessa brincadeira aqui vamos trocar isso aqui eu consigo puxar até lá o final eu sei que produz bastante mas eu quero o caráter de teste mesmo colocar para atorar aqui no meio da base vou até tirar essas escadas daqui e pôr uma porta dessa forma aí eu trabalho a temperatura aqui hum está menos 11 está mais isolado está bom que aí vai aquecer aqui dentro sem problema esse negócio aqui produz bastante calor também ação de cuidados dois desse aqui os caranguejos vão ficar pirulitando aqui dentro é com leite sem leite sem leite apesar que aqui daria para pôr o leite né critter condo desmonta e desmonta o problema é que está passando um cano aqui tem que tirar fora porque ele vai me atrapalhar será que eu misturo esse etanol com esse etanol aqui para a temperatura ir igualando ou eu deixo ele direto já entrar no sistema aqui porque ele vai ficar parando se eu não tirar ele daqui até é eu posso dar prioridade para a descida do etanol fazendo isso aqui puxando esse cano para cá e aí eu corto aqui dessa maneira teremos prioridade aqui vamos usar isso aqui ainda falta uma madeira e o leite está passando olha o caminhão do leite passando aqui pronto fazer uma limpeza aqui dentro e aqui vai fazer um calorzinho aqui né para onde eles estão levando para cá eu pus para limpar aqui não tem problema dá para copiar e colocar aqui também ou problems eles não alcançam aqui tamanho que deu aqui é até aqui 16 por 6 é aqui deu certinho o que precisa chegar aqui madeira e podemos trazer diretamente peraí vamos já ajustar aqui as coisas um autocoletor para pegar tudo aqui um autocoletor para pegar tudo aqui o que é isso aqui mercúrio pode despejar aqui aquele outro de mercúrio estava onde mesmo aqui já até parou não tem problema isso aqui era só para mostrar para vocês uma das possibilidades já começou a fabricar vai aquecer viu isso aqui não é brincadeira não e aí tem que chegar aqui madeira a madeira ela está vindo por enquanto daqui que é um ótimo lugar essa madeira aqui aqui temos um probleminha que é o seguinte vai acabar aquecendo esse fertilizante mas acho que não tem muito problema depois quando ele passar dali ele esfria de novo só quero que esta madeira venha por aqui e entre aqui ela tem que ficar disponível aqui só que como eu se eu colocar aqui no meio melhor por aqui aí eu consigo compactuar dois locais ao mesmo tempo da retirada dos ovos vai ser aqui aí eu dou a entrada por aqui os dois conseguem pegar a madeira que vai ficar aqui no chão uma saída de líquido de líquido não de sólidos né as pontes fez uma bagunça está preso não só fez bagunça mesmo o Ed lá se matando coitado o Ed que você está entendendo você tem pesquisa sendo feita né eita eu acabei gastando aqui o análise de dados aqui nem vi trocar para a próxima pesquisa vamos lá caranguejo do satanás vai sair quem está mostrando sem receptáculo de transporte aqui ah tá faltava finalzinho ali certo e toda a madeira que está aqui caramba tem 22 toneladas de madeira mover para cá seria onde cairia tudo né é esse gás aqui estamos tendo problema com ele tem que começar a abrir mais as laterais aqui que esse gás está atrapalhando por que ele não está descendo de oxicarbono deixa eu ver se tem alguma coisa travando tem cloro no meio do caminho mesmo assim não faz sentido está atrapalhando minhas plantações aqui é carne né aqui é carne bom o viveiro aqui está melhor do que o de baixo está melhor do que esse aqui eles estão se mijando lá embaixo eles não conseguem voltar a tempo aí pronto chegamos até o fundo do poço quanto falta 4 ciclos não vai dar nesse episódio fechar aqui se precisar entrar lá a entrada é por aqui e eles que lutem eita tem alguma coisa errada com o meu banheiro entupiu é por isso que eles estão se mijando aqui ó entupiu é uma maneira fácil de resolver isso é desmontando os armazenadores aqui de líquido e fazendo o outro no lugar porque as garrafas ficam no chão e como aqui a pressão é muito alta a garrafa não vai soltar o gás mas peraí deixa eu só tirar aqui eu tirei né já para não derrubar aqui água poluída tirei beleza começou a transportar já a madeira aí só repetir de novo e caramba passou uma bolinha menor aqui ó por isso que soltou por isso que soltou oxigênio poluído eu acho que não dá conta um desodorizador aqui mas eu vou pôr só desoas vou botar um aqui também aqui não dá para pôr isso solta muito oxigênio poluído essas garrafinhas aí de alta pressão é isso que está descendo aqui peraí era para ter alguma coisa descendo aqui vamos squash e casca ah tá certo tá certo tá vindo para cá toda madeira que eu tinha para entregar está entregue por que que esse cara aqui não está funcionando está emitindo terra poluída esse aqui consegue alcançando a madeira estranho estranho tem alguma coisa bloqueando a saída dele tem ah tá ai meu deus só funciona com banheiro isso vem aqui e corta aqui é melhor né arranca esse cano aqui fora aí agora os dois estão funcionais mano esse vagalume aqui está maluco beleza agora é só trazer para cá o famigerado caranguejo do capeta ele vai dar uma mamadinha ali e aí já vai diminuir 55% por ciclo da selvageria dele vamos ver se ele já vai mamar comeu a terra poluída comeu a terra poluída lembrando que ele libera areia né nessa brincadeira mamou claro que mamou deixa o mamameio aí vocês viram e a selvageria dele está diminuindo ué ah ué não conta para o caranguejo do satanás vai lá Gabriel dá uma escovada nele só para a gente ver se escovada menos 55 também né conta menos 55% por ciclo mas não soma o hidratado é não soma com o hidratado certo aí eu preciso do que agora eu preciso de um sistema aqui de reposição hum faltou ai droga faltou o repositor de criatura eu sempre esqueço dessa desgraça né mano acho que eu vou tirar o leite então ele vai estar feliz aqui o tempo todo tiro o leite ponto de soltura certo e aqui vai ser o seguinte ó aqui vai dropar cascudinho em subir mais alta até 8 8 não né só vai caber 6 aqui e ainda vai faltar um pouco de comida é com o leite a gente conseguiria suprir talvez essa demanda da fome né porque se ele comesse eu posso aumentar mais um de espaço e deixar o leite sim é possível eu ganhei os 4 blocos aqui lembrando que o esse cara aqui né o destilador de etanol se eu não me engano ele também ignora a pressão agora já está indo para lá um um etanol um pouco mais quente o problema é que esse cara aqui vai me dar trabalho agora né se eu tar um ovo aqui no canto só de zoeira ele vai botar o ovo aqui no cantinho o caranguejo gosta mesmo de mamar pô bicho toda hora ponto de soltura aqui eu preciso esticar mais para lá aqui teremos uma incubadora um alto coletor só abrir aqui ó temperatura da água 31 graus aqui o etanol aqui ele está voltando a menos 25 a temperatura no geral está sendo mantida pelo menos por enquanto eu só preciso me livrar desse esse gás natural que acabou empossando aqui se eu deixar ele vai acabar sendo deletado tá em algum momento ele acaba sendo deletado é que eu estou tendo a impressão de que ele está subindo mas acho que não acho que é só a impressão só depois a gente mete uma bomba de oxigênio acabou aqui ó está acumulando bastante aqui vou plantar aqui mais um pouco dos alvéolvera e agora vai começar a sair bastante de ox tá vamos lá caspudo aqui de novo na verdade é o caspudinho 8 criaturas em sub 9 e aí lá embaixo onde vai fazer a verificação é aqui ó criatura caspudinho só que aqui é sub 8 e infinito né só fechar aqui pronto vai ficar uma sala isolada e eu deixo só isso aqui aberto aí aqui qual vai ser a criatura que a gente vai puxar ainda não tem pra acelerar o processo podemos levar mais caspudos pra lá tem uma aqui eu preciso do molusco né é o molusco que a gente molusco que a gente está atrás traz traz você pra cá cadê os outros já tem mais um aqui dá pra entrar por aqui tranquilo ele está com que idade 49 traz pra cá aqui é a ova de caspudo incubar esse cabra aqui uma breve automação sensor de ciclo é as ovas tem que cair aqui vou dar escala de lugar aqui ó 20% ativo pode ser pode ser aqui eu acredito que dá pra usar tudo isso aqui aí aqui nós teremos uma saída pras ovas esse aqui deu bom porque esse finalzinho que faltou aqui esse cara consegue pegar então se cair um ovo aqui no canto ele consegue puxar e aí vamos tirar agora as ovas carregadorzão de transporte aqui essas ovas elas vão ter que passar por aqui e cair aqui não sei porque que eu puxei a eletricidade pra cá e a saída de transporte ponte aqui e a saída aqui todas as ovas vêm pra cá é tá começando a popular de óxido de carbono aqui cada duplicante solta 2 gramas tá isso aqui tá soltando 166 gramas estamos falando aí precisa de 80 desse daqui ó pra conseguir anular um desse não dá né não tem como bom aqui só falta trazer os cascudos pra cá o cascudo daqui ainda tá inacessível eles vão construir isso aqui quanto faltou pro vulcão ficar ativo no final das contas pô dá pra esperar esperou até agora 120 4 minutos não é 4 minutos cada 0.4 ali é 1 minuto cada 0.1 desculpa são 60 segundos cada 0.1 ciclo ali então 0.4 são 4 minutos na velocidade normal né como eu jogo no 3x é menos deixa eu até marcar já aqui ó pra ovas ova de cascudo vai pegar e levar embora certo a gente pode tirar daqui ainda areia mas por enquanto não tem muita necessidade não e aí vai cair aqui as ovas a gente tem que fazer um esquema pra outra retirada de ovas aqui pra levar o excedente de ovas pra cá ó pra já pingar aqui ó esse bicho chato tá aqui por quê e aí quando nascer o primeiro molusco aqui fizer a primeira transição de molusco aqui fica aberto e o vulcão cadê o vulcão cadê o vulcão aqui olha na hora em 30 segundos vamos ver como é que vai se movimentar esse esquema aqui acho que nem escorre até lá eu não pensei nisso né porque o magma ele precisa de eu acho que eu precisava fazer uma escadinha ele só escorre 10 blocos 9 blocos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ah como eu coloquei a altura aqui ó mas tá vendo como tá ficando a pressão tá apertando demais aqui ó o bloco não vai aguentar droga esqueci desse detalhe vamos ter que entrar por aqui de novo aproveitar que ele não vai entrar em erupção agora e mudar aqui eu preciso de uma escadinha esse canal de magma não funciona em linha reta assim bom é isso finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou esse o o o Tchau